É isso, é isso É isso É isso é isso pra gente que ela tem que ela Não é assim. Não é assim. Não vou levar. Não é assim. Não vou levar. Não quero ir. Não vou levar. Vem aqui, chega! Acai! Vem aqui, já tive! Mais! 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 Mais, não vou parar! o que? BIS, KÔI! 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 BIS! Minha dee minha dee mo! BIS! KÔI! BIS! KÔI! 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.